Tem cachorro sendo atropelado de propósito, é isso? O assunto agora é crueldade contra animais. Almir Costa na tela, trazendo essa informação pra gente. Olá, Almir. Boa tarde, Luciana, e aos nossos telespectadores também. Pois é, mais uma vez aqui pra falar da maldade humana contra animais domésticos. Dessa vez a gente vai mostrar um caso aí agora de Anápolis, no setor Vale do Sol, quando um motorista ou uma motorista passa por cima de um cachorrinho que está no meio da rua. A gente percebe que o carro está bem devagarzinho, a pessoa que está na direção percebe que o animal está na rua, mas mesmo assim acaba atropelando esse cachorrinho. Ele ficou muito ferido, foi socorrido por um vizinho, levado pra uma clínica veterinária, mas infelizmente devido aos ferimentos ele acabou morrendo. E esse caso não está sendo investigado pela polícia civil lá de Anápolis, porque não houve denúncia de alguém pra poder identificar o motorista ou a motorista desse carro. Vamos agora pra Jaraguá, ali no Vale do São Patrício, onde um homem também espancou brutalmente um cachorro lá. Os maus tratos incluíram estrangulamento, castração e chutes. Só que nesse caso lá de Jaraguá, o delegado Leiton Barros está investigando esse caso. O autor do crime já foi identificado, mas infelizmente ainda está foragido. Tanto em relação ao caso de Anápolis, quanto em relação a esse caso de Jaraguá, os responsáveis podem responder pela lei de crimes ambientais contra maus tratos a animais domésticos.